Boa tarde, estamos hoje com a live, teletrabalho, educação e pandemia, questões de gênero, raça e classe, com a companheira Raiane Andrade. Boa tarde, companheira. Boa tarde, Daniel. É uma satisfação estar aqui dividindo esse espaço com você, meu querido professor, orientador, militante. É muito bom estar aqui dividindo com você esse momento, em um dia muito especial, que é o dia do aniversário de Karl Marx, esse taurino, com certeza, tinha que ser taurino, né, para mudar o mundo, então é uma data fundamental para a gente estar fazendo esse trabalho, e muito obrigada pelo convite. Pessoal, quem for entrando, confirma se o som está bom, se a imagem está boa. Nós vamos aguardar dois minutos para as pessoas irem entrando. Quem quiser, divulga aí no seu Face. Só dois minutinhos, gente, é o tempo que as pessoas entram e a gente começa. Isso aí. Eu vou colocar. Boa tarde, quem estiver chegando, confirma se o som está legal, se a imagem está boa. Estamos só divulgando aqui nos canais e começaremos. Só mais um minutinho. O som está ok, grande Richardson. O Elinho está confirmando também. Nossa. Tá. 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 Vamos lá Boa tarde, companheiros, companheiras Hoje eu tenho o prazer de receber aqui Ninguém menos, ninguém mais que Raiane Andrade Para quem não conhece, Raiane Enfim, ela vai depois se apresentar Mas foi a nossa analfessa Parte do nosso querido grupo de estudos em direito crítico Marxismo América Latina, GEDIC Publicamos um livro recentemente Organizado por mim, ela e Ronaldo Marxismo em América Latina Lutas políticas e novos processos constituintes Bom, foi nossa candidata a vice-prefeita em Mossoró Na eleição de 2016 Com certeza uma das candidatas mais jovens de todo o país Hoje é professora na Estadual de Goiás Doutoranda na UNB E enfim, pesquisa marxismo, raça, mulheres E está assim como eu, né? Como docente em plena pandemia E aí surge uma série de angústias, questões, dilemas E é o que nós vamos abordar hoje Boa tarde, companheira Raio Boa tarde, Daniel É uma satisfação estar aqui Com, né? Dividindo esse espaço Esse espaço de diálogo Com uma pessoa que é tão importante na minha formação Que, enfim, eu lembro daquelas nossas aulas lá De ciência política E foi aquela aula que me fez seguir Esse caminho que eu percorri hoje Que você tão graciosamente, né? E delicadamente apresentou Então agora a gente partilha Não só a luta política, né? Dentro do partido dos trabalhadores E das trabalhadoras Mas também a luta dentro da educação No ensino superior Nesses tempos tão complexos Que são esses de pandemia E de governo Bolsonaro E de golpe, enfim Tudo isso que a gente está vivendo agora E eu espero que o nosso bate-papo aqui Seja bastante importante Para, enfim Disseminar essas ideias Sobre o que está acontecendo, de fato Com o ensino superior no Brasil Agora, nesse tempo tão difícil Claro Nós somos de uma área, né? Que não é considerada serviço essencial A educação Consequentemente As aulas em regra estão suspensas Mas vem todas as contradições Enfim Desse momento atual Que nós passamos, né? Sejam nas universidades federais Sejam nas estaduais Sejam inclusive na rede pública Há uma pressão Para que seja adotada Educação à distância Há uma pressão Para que as coisas sejam vistas Como se estivéssemos Em um momento histórico normal Que nós temos que nos manter Num nível de produtividade Como se nada estivesse acontecendo Isso já acontece Em várias escolas particulares E isso não leva em consideração Uma série de questões A desigualdade social Entre estudantes e docentes A capacidade de acesso à internet Enfim, os recortes de raça gênero Acesso à, enfim À conexão À própria condição das pessoas Então, nós temos colegas na UFESA Que já tiveram perdas familiares E a gente manda a nossa solidariedade Eu mesmo tive uma tia Que passou pela UTI E felizmente conseguiu sobreviver E o relato dela Eu fiquei chocado Quando ela fez o relato para mim Enfim, no telefone Foi uma coisa que me chocou Por mais que a gente veja na mídia Enfim, tem uma série de questões Que a gente vai tentar abordar Mas deixando claro Que nós Enfim, nós não estamos Discutindo as coisas De maneira abstrata Nós estamos numa realidade Secreta Em que há uma ação Do capital E há uma ação Do governo Bolsonaro Para que as pessoas Se exponham Para que as pessoas Vivam a vida normal E a estação é deliberada E sabe Claro Que as pessoas Correm risco de vida Em função desta ação Enfim Vamos debater E ver também Que nossos companheiros Companheiros que nos acompanham Vão comentando E perguntando Ao longo do debate Ah, então a primeira questão Eu posso Nós podemos pensar Essa educação à distância Sem levar em consideração Já o primeiro grande nível De desigualdade Entre discentes E docentes Por exemplo Na UFESA Você foi estudante lá Enfim Por muitos anos Você acompanhava Que chegavam 30 40 50 ônibus De interiores Muitas vezes De sítios De comunidades rurais E as pessoas Tinham uma Duas horas De ônibus Para ir assistir Três horas de aula E retornar No mesmo dia Quem fazia Pesquisa e extensão Saia no ônibus Das seis da manhã Voltava no Das dez e meia da noite Enfim Uma vida ralada E isso é Completamente Desconsiderado Por muitos Docentes Queria que você Abordasse um pouco Sobre esta Primeira realidade Que é uma desigualdade Tremenda entre Quem é estudante E quem é docente Principalmente Numa realidade Criada a partir Do Enem Com o nosso governo Com as expansões Das federais E essas quase 20 maiores federais Que nós tivemos Mas com certeza Imagino que seja A realidade sua Na estadual De Goiás Bom Daniel Essa é uma pergunta Muito interessante Porque ela revela Eu acho que Para poder respondê-la É importante Que a gente dê Alguns passos Atrás E eu quero dar Esses passos atrás Rememorando O aniversariante De hoje Que é O nosso querido Barbudinho Calmax Inclusive Informações Aqui do Twitter Está sendo relembrado Nessa data tão importante Também pelo Twitter Quando ele fala Da questão Da consciência de classe E da percepção De quem nós somos Na fila do pão Quando a gente fala De trabalhadores Então Essa diferença De olhar De estudantes E de professores Que felizmente Eu tenho o privilégio De hoje Poder desfrutar Então eu já passei Por essa fase De estar do outro lado Da cadeira E agora Eu estou aqui Mais próximo Da lousa E o que acontece Em verdade É que esse olhar Diferenciado Dos professores Em relação A seus estudantes Ele acontece Muito antes Do advento Da pandemia Então a compreensão De que aquele Cidadão Que está ali Sentado Na sua sala De aula Que ele chega De macacão Do trabalho Porque ele não tem Tempo Para ir pegar Aquela aula noturna A compreensão De que aquele estudante Porque agora Eu também estou No espaço Que está ali Naquele esforço Hercúleo Tirando recursos Da sua família Para tentar Se graduar Que tem Uma série De que suas relações Estão envolvidas Na trajetória Daquele estudante Que às vezes Para a gente Que está aqui Mais próximo da lousa Isso não percebe Então eu acho Que essa questão Da compreensão Da dimensão Da classe É muito importante É uma chave Explicativa Muito importante Para compreendermos isso Aliadas Obviamente A questão De raça De gênero Então Esses professores E quando a gente Se refere Aos professores A gente Eleva uma Conotação De gênero Porque são A maioria ainda No ensino superior E isso é um Contraste importante Quando a gente Vai para outro Espaço Da educação Que foi Duramente impactado Assim como nós Por essa questão Da pandemia Que é a educação Básica Que é onde Você tem O inverso Da pirâmide Nós temos Mais mulheres Ou seja Esses professores Homens Que tradicionalmente Ocupam o espaço Do conhecimento Mais apurado Que é o dito Que está lá Na universidade Ele não vai conseguir Compreender A dimensão Do que é Um estudante negra Mãe Que é da roça Que pega o ônibus Que tem que voltar Que trabalha no caixa O dia inteiro Que chega lá Cansada Que está preocupada Se vai sobreviver Tanto financeiramente Materialmente Quanto biologicamente Agora diante Dessa ameaça Do coronavírus Então tem toda Essa complexidade Que por mais Que se espere Que na academia Nós teríamos Esses sujeitos Mais eruditos Que teriam a capacidade De desenvolver a empatia Muito pelo contrário Então são esses Mesmos Intelectuais Que respondem A essa questão Que você me fez Dizendo A resposta É fazer Educação A distância Já que a gente Vive num país Onde todo mundo Tem smartphone Então a gente Resolve essa diferença E é inclusive melhor Então dizem alguns Não é isso Eu já escutei também Na minha instituição Nas duas instituições Que eu estou Integrando agora Público e privado Que na verdade A pandemia Deu a chance De nós nos atualizarmos Ou seja Esse estudante Que pegava o ônibus Que saia De seis horas da manhã Não vai precisar mais Porque basta Que ele Ligue o computador E tudo vai estar resolvido Então isso nos leva A uma outra questão Só para encerrar Essa sua primeira pergunta Eu acho que é fundamental Da gente situar aqui Que é o debate Do teletrabalho Então o Ricardo Antunes Quando ele escreve lá O privilégio na servidão Ele antecipa muito Do que nós estamos Percebendo hoje Intuitivamente Nós enquanto trabalhadores Essa falsa consciência De que a gente Que está no campo Da academia Não exerce O trabalho Socialmente relevante Como colocasse Então ele não é prioritário Pode ser deslocado Para uma situação De distância Que nos dá E aí é importante Que a gente perceba isso Uma condição diferenciada No âmbito Da classe trabalhadora Isso revela muito De como a educação É percebida A educação não é essencial Então como ela não é essencial Ela pode ser Cada vez mais erudida Então olha que bacana A Laureate fez essa experiência Literalmente uma experiência Substituindo os professores Sem a devida Sem o devido esclarecimento Por parte da sua clientela Por computadores Por robôs Por computadores Por programas De inteligência artificial Então o que é que E isso é o O mais interessante De nós compreendermos A dimensão Do impacto Dessa pandemia Para o mundo do trabalho A partir da nossa experiência Mostrando que Aquela substituição Já criticada por Marx Há muito tempo atrás Mais 202 anos atrás Quando ele estava Entre nós Da substituição Do trabalho Vem com o pai morto Ela está Batendo na nossa cara Então se eu posso Substituir Professão por robô Por que que eu vou Ter universidade Pública Gratuita De qualidade Por que que eu vou Fazer concurso público Então a gente está Assistindo Nesse exato momento Que nós estamos Aqui conversando Valência E vocês que nos assistem O Congresso Nacional A Câmara dos Deputados Está votando Congelamento Do salário De servidores Então tudo isso Está interligado É a ideia De que a educação Ela não é essencial Ou seja Isso carrega consigo O desvelamento Do que é Essa desigualdade Então a educação De fato Não é para todos Essas pessoas que você citou Que começaram a ingressar Na universidade Como eu E como são os meus estudantes De hoje Não devem estar Na universidade O próprio Weintraub Falou isso Com todas as letras Recentemente Ao fazer a propaganda Genocida Necropolítica Não é do Enem Que não cancelou Que se pretende manter Dizendo o seguinte E aqui eu abro aspas De que de fato A universidade Não é para todos Então esse projeto De universidade Que garantia Essas dimensões E que se importava Com o produto final Ele se esvazia Então essa Essa diapasão Entre o mundo Do professor E o mundo Do estudante Já estava colocada Anteriormente Isso é uma coisa Importante De nós Não pintarmos O mundo antes Como se ele fosse Bonito Harmonioso E tudo funcionasse Pelo contrário O novo coronavírus E aqui eu encerro Nesse primeiro debate Ele só revela Só dá cores Mais fortes A esse quadro Trágico Que o capitalismo Já pintava Seja para a educação Ou para todas As outras áreas Da vida Humana Inclusive Já já Não sabemos Ainda a hora Mas vamos fazer Uma live Com a companheira Natália Bonavides Acompanha aí Na página E vamos abordar A ação criminosa Do governo De chantagear Parlamentares Governadores Dizendo que só Libera recursos Para os estados Municípios Se os servidores E o serviço Público For atacado Até dezembro De 2021 É engraçado Que eles fazem isso No mesmo intervalo De dias Em que eles alteram A instrução normativa 1942 Da Receita Federal Reduzindo a contribuição Sobre o lucro líquido Dos bancos De 20 para 15% Eles garantiram aí 4 bilhões A mais de lucros Apenas para os Quatro maiores bancos Em atuação no Brasil Então Não dá para ter dúvida É um ataque Do capital Contra o conjunto Da população Rai Você falou uma série De coisas aí Que eu vou recuperar Eu queria antes Ler aqui uns comentários E aí eu volto Para você E a gente debate A condição Dos trabalhadores Em educação E depois Das universidades Em geral Bom Tem várias manifestações Aqui Com o Pelo Lázaro Que sempre nos acompanha Maria Silvia Elinho também Richard Um abraço Richard Zulamar Lá de Ouro Branco Ellen E aí nosso abraço As trabalhadoras Da assistência social Que também estão Na linha de frente Junto com a Saúde Zenaide Elinho coloca aqui Uma série de links Importantes A gente tem sempre Reforçado Acompanhar o podcast Em tempo de guerra Esperança Vermelha Com o Pera Rayane Vez por outra Faz uns comentários Lá Como eu também O programa Antivírus Com a Natália Sena E o Walter Pomar Aí tem o nosso YouTube Onde a gente Coloca Enfim as lives Fátima Manda um abraço E um abraço Para companheiro Vanilson Inclusive Seu aniversário Vanilson É o Coronador Nacional Do movimento Da população Em situação de rua Aqui no Rio Grande do Norte Eu fui lá hoje Falei com ele E esqueci De dar os parabéns Os parabéns aqui online Viu, Vanilson Minhas desculpas Elinho coloca a importância De curtir e compartilhar Para a live ter um maior Um maior alcance Deixa eu ver se tem alguma pergunta Ou comentário Não Tem gente até de Vitória Nos acompanhando Vitória no Paraná União da Vitória Show Olha só Está colocando aí Uma série de aspectos Vamos dividi-las Porque são muitos O primeiro É a situação Dos trabalhadores Da educação E aí tem inclusive Um recorte De gênero Que você já apontou Trabalhadores E trabalhadoras Mas que neste momento Fica muito nítido Quando as trabalhadoras Têm também A sobrecarga Do trabalho doméstico Enfim Tem toda uma desigualdade Já neste outro interior Queria que você comentasse Um pouco sobre isto E como fica a situação Também do docente E da docente Porque no final das contas É isso que você coloca A docência não é só ir ali Gravar meia hora de aula E acabou Nós vamos debater mais à frente Concepção de universidade O tripé Ensino Pesquisa Extensão E aí fica totalmente Incompatível Com essa ideia De se gravar uma aula E está resolvido O papel da universidade Mas antes disso Nós já falamos Que é uma desigualdade Brutal Entre discentes E docentes Mas No interior dos docentes Como é que você vê Inclusive a partir Da sua própria realidade Esta desigualdade Olha Daniel Eu vejo Várias posições Aqui na Universidade Estadual de Goiás Como vocês podem acompanhar O nosso estado Foi um dos primeiros A decretar A política de distanciamento De isolamento social Mas a UASGELA Demorou muito tempo Para tentar saber O que estava acontecendo E tomar alguma providência E dizer o que Nós iríamos As aulas foram suspensas Por força Não é do decreto E obviamente Que nesse Interim Surgiram as posições Existe essa concepção Muito forte Dentro da universidade Que é Que eu chamo Do Chamado Do popular Aulismo Que a universidade é aula Essa coisa de Ensino, pesquisa e extensão É para inglês ver Tanto que se a gente Vai olhar O orçamento O dispêndio de gasto Das universidades É obviamente Nítido Qual é a Então Extensão e pesquisa Sempre foram subfinanciadas Isso é uma realidade Muito presente Em todas as universidades Ou na maior parte Delas Para não ser Leviana e generalista Então Dentro da nossa universidade Houve Esses dois Ecos Os coaches Da educação Que acreditam muito Na teoria da Xuxa De que tudo que eu quiser O cara lá de cima Vai me dar Então basta O esforço Dos professores E das professoras Para que tudo Magicamente Se resolva Então você tem Aquele incentivo A criatividade Nós somos criativos Mesmo diante Do apocalipse A gente está aqui Fazendo aulas Com alta performance Então Se não está dando certo A culpa é de quem? É seu professor É sua professora Convém salientar Aqui o seguinte Eu não estou fazendo Aqui uma Uma crítica direta Ao que é A proposta Da educação A distância A popular EAD Existem cursos sérios De EAD Mas para que você tenha EAD Você precisa De planejamento pedagógico Você precisa De treinamento específico E nós E aí eu Acho que a gente Fala a mesma língua Não é Daniel? A gente não teve Essa formação Especialmente Nos bacharelados Especialmente Nas ciências sociais Aplicadas Que mal a gente tem Introdução à didática Então você tem Um arremedo Do que é EAD Eu não chamo de EAD Porque EAD Você chamar Isso que a gente está fazendo Essas aulas de 30 minutos Esse contato Por grupos de WhatsApp Que rompem as barreiras Entre o público e privado Então aí você tem Uma inversão também De papéis A tradição Do assédio moral Que é Quem tem A hierarquia Superior Que assedia Aquele que é Subordinado Nessa hierarquia Ela se inverte aqui Porque nós Enquanto professores Que não temos O treinamento adequado E especialmente Se formos mulheres Se formos jovens A gente tem Uma invasão Do espaço Do que seria O privado Proporcionado Pelo teletrabalho Que na sala de aula Você não tem O que eu quero dizer com isso E para as professoras E para os professores Que me ouvem Enquanto você está aqui Fazendo uma exposição Através dessa tela Os estudantes Se sentem Absolutamente Mais confortáveis Para dar coçar Ou para Enfim Tornar aquele ambiente Que dentro da sala de aula Nós teríamos Uma capacidade de manejo Muito maior Que nós temos As ferramentas A didática tradicional Que nos permitem isso É absolutamente inócuas Então você se expõe A situações de ridículo De vexame Eu tenho vários relatos De colegas professoras E colegas professoras Que passaram por isso Eu mesmo passei Por alguma delas Então isso é uma coisa A outra coisa É o espaço da resistência Então existem professores E professoras Que se organizam E dizem Não, aí não pode ser Não tem como a gente Continuar dessa forma E aí algumas dessas lutas Daquelas universidades Especialmente que tem Seus corpos sindicais Mais fortalecidos Levaram à suspensão Dos calendários Então nós temos Dois cenários No país hoje Existem as universidades Que mantiveram Seus calendários E tornaram as suas aulas À distância O que só revela A concepção De que a universidade É para dar aula Não é para fazer extensão Não é para fazer pesquisa E tão pouco E a última coisa É transformar Os seres humanos Que estão ali Passando por aquele Processo educativo Não, o que a gente quer É literalmente Galvanizar Essa história Do coach Acadêmico E por outro lado Você tem essas universidades Que foram suspensas E que o próprio Ministério da Educação Já fez chantagem Como você usou aí Anteriormente Para citar O que o governo Bolsonaro Está fazendo Nesse exato minuto Diz que ia premiar As universidades Que continuassem Os seus trabalhos Então, esse processo Que já é seletivo Que começa no vestibular Que se vai para o Enem E tudo mais Por mais que a gente Tenha ampliado E que o Enem seja Essa ferramenta importante Mas ainda continua Se selecionando Ele entra na universidade E faz um filtro ainda maior Ou seja, aquele meu estudante Aquela minha estudante Que está na roça Eu não me importo com ela Eu vou continuar tocando Minha aula aqui Porque no final do mês Eu tenho que justificar O meu contra-cheque Então, essa pauta Esse medo De cortar o salário Esse medo De acabarem Com essa nossa condição De poder estar Trabalhando à distância Esse medo De se tornar Precariado Faz com que muitos Professores E professoras Aderam Façam aderência Natural A esse modelo De educação Que é Devastador Que é necropolítico Repito, reitero E que, obviamente Não está nem aí Para a realidade Dos estudantes E só para encerrar Acho que uma coisa Muito fácil De entender O que é isso Que a gente está passando Eu lembro que minha Minha tia Professora Lucélia Que está também aí Nessa linha No ensino superior Passando por essa Mesas algrú Ela dizia o seguinte É o professor Fingindo que dá aula E o estudante Fingindo que aprende E todo mundo se engana E no final A maior parte O maior prejuízo É o que a sociedade Vai receber Porque a educação Ela é uma ferramenta Extremamente importante Não à toa O governo Bolsonaro Aparelha constantemente Então a gente tem Esses dois campos Aqueles que acreditam No coaching da educação E aqueles que estão Fazendo resistência Sem dúvida Tem alguns comentários Novos aqui João Barra Manda o nosso Boa tarde Zezinha Zezinha sempre nos acompanha Está lhe mandando aqui Um grande cheiro Muito didática Objetiva Hélio Miguel Está começando o movimento Volta para o RN Rayana Andrade Faça a treta Na dinâmica Conte o mundo Inteligência Um dos nossos melhores quadros Tem dúvida alguma E o Lona Com ele Lona Nos acompanhando Gilmar Direto de Cuiabá Também nosso companheiro Newton Não sei se você lembra Newton esteve no nosso Congresso Internacional Direito e Marxismo Que fizemos na UFESA Com mais de 500 pessoas Newton Um dos maiores marxistas Que eu conheço Está aqui nos acompanhando E tem outros comentários Chegando também Newton inclusive coloca Fora a exclusão Dos que não tem acesso A internet Jovens pobres Da periferia Da periferia E do campo Rayana Andrade É engraçado Que assim Quando eu entrei Na graduação Foi um pouquinho antes De você Foi em 2001 Quando eu entrei Na graduação Só em Direito Na UFRN Só um pouquinho Quando eu entrei Na graduação Eu entrei lá Em Direito Foi bem na época Vocês não vivenciaram isso Foi a grande greve Das federais Contra o governo Fernando Henrique Fernando Henrique Esse aí Que as centrais De maneira equivocada Chamaram para o 1º de maio E aí nós fizemos Uma grande greve Que foi a coisa Mais linda do mundo Para mim Foi mais do que ler Sei lá Muitos livros de Marx Naquele momento Que eu só tinha lido O manifesto mesmo E aí Foram 3 meses De greve E assim A gente ocupou Reitoria A gente Enfim Tinha ato Me lembro Ter ido para ato No Recife Em Brasília Depois Me recordo De ocupação Que a reitoria Quis criar 10 taxas Na universidade Tinha taxa Até para estacionamento Até para isso Era para diploma Para estacionamento Para você ver Qual era O olhar Deste conselho superior Desta universidade Naquele momento histórico Cobrar taxa De estacionamento Era esta Nossa realidade E nós Ocupamos a reitoria Mais de 500 estudantes E nós Derrotamos Essa proposta Que estava lá No CONSAD No momento Posterior Vem o governo Lula Depois o governo Dilma E a gente tem A expansão Da federal A federal Ganha mais de 20 mil Novos estudantes A gente tem A criação da UFESA Em 2010 Eu viro profissional FESA Enfim A gente tem Um outro contexto Mas nós saímos De um contexto De sucateamento E tentativa De privatização Eu me lembro Que na minha época O debate Que circulava Nos setores médios Era Ah, na privada Tem biblioteca E tem ar-condicionado Olha só A coisa rasa Que era Mas muitos colegas De colégios particulares Optavam Ir para uma privada Porque teria ar-condicionado E teria Ah, e não teria greve Não teria greve Exatamente Isso, não teria greve Depois nós vivenciamos O processo oposto Que foi o processo Da expansão Surge uma política Firme De assistência E permanência Surge o Enem Então de hora para outra A universidade Ela realmente Se pinta de povo E aí nós estamos Vivendo Desde o golpe De Estado Em 2016 Um processo Que é meio Que aquele Da época Do Fernando Henrique Mas muito piorado É um Álfabeto de Marx Mas assim Na seta inversa Então é um sucateamento Mas ao mesmo tempo É também Uma perseguição Política e ideológica A ideia De universidade Então nós não temos mais O edital nacional De apoio A extensão universitária O Proeste Isso por exemplo Lá no meu curso Nós temos mais de 20 Bolsistas vinculados Ao Proeste Não tem mais nenhuma Dessas bolsas Não tem mais Pibic Que era uma bolsa Assim Nem Fernando Henrique Teve coragem De mexer nisso Para incentivar A pesquisa Nas ciências sociais Dos estudantes de graduação Eles acabam De cortar As Pibics Para essas áreas Para as sociais E uma série De outros ataques Todo mundo acompanha Enfim Balgúrdia É todo fumador De maconha Não fazem nada Esse povo Não quer trabalhar Não quer estudar Enfim Todas essas fake news Que nós vimos Esses ataques Ao longo desses dois anos É possível dizer Que está em curso Por parte do bolsonarismo Um projeto De acabar Com a universidade Especialmente A universidade pública Especialmente Essa concepção De universidade Que a gente tem Uma universidade Onde os filhos E as filhas Da classe trabalhadora Entrem Onde pessoas idosas Que queiram voltar Enfim Ou entrar Pela primeira vez Numa graduação Tenham acesso Uma universidade Que esteja Nas periferias Esteja no campo Esteja fazendo extensão Junto aos setores Que mais precisam A gente pode dizer Que eles estão Num Digamos assim Num movimento Num projeto político De atacar Esse projeto Solidário De inclusão E de Enfim De luta Pelo saber Por um saber Que seja Emancipatório Não só em luta Eu acho que o termo Mais adequado É cruzada mesmo É cruzada Porque os ideais Que mobilizavam As cruzadas Anteriormente As cruzadas Que para quem nos ouve Pode rememorar Que era uma luta Do povo escolhido De Deus Contra todos Aqueles outros pagãos Ou seja Era para destruir Todo mundo E tornar A minha compreensão Sobre o universo A hegemônica Tem uma coisa interessante Daniel Para responder Essa pergunta Eu estava escutando Essa semana Caetano Veloso E tem uma frase dele Que diz o seguinte Que o Brasil É construção E ao mesmo tempo É ruína Eu acho que isso Define um pouco Do que é A minha leitura Sobre esse nosso processo Das expansões Na universidade A gente expandiu A universidade A gente colocou O povo lá A gente colocou O povo preto lá Colocamos as cotas Que foram duramente Atacadas Por esses setores As mulheres Da classe trabalhadora Começaram a entrar O debate Sobre feminismo Sobre feminismo negro Começa a chegar forte Nas pós-graduações Então Isso começa a acontecer Mas ao mesmo tempo É ruína E por que é ruína? Porque essas pessoas Entraram Mas qual foi A disputa De consciência Que a gente fez? Zero A gente não conseguiu Disputar a consciência Dessas pessoas Adequadamente E é o que que acontece Eles fazem E fazem muito bem feito Não precisa a gente Voltar muito tempo Atrás na história Para lembrar lá Das rebeliões De 2013 E saber que ali A gente tinha Um germem Do que foi Disputado Por esse Neofascismo A brasileira Não é? Que repercute Até hoje Então você teve Uma boa base Desses estudantes E aí Daniela Você falou Essa questão de idade Rememorou seu período De formação Lá na UFRN Eu rememoro O meu hoje Quando eu tenho Estudantes De 18 anos Que nasceu De 2000 E eu já começo Então assim O que que acontece Pessoal? Você tem Esse projeto Popular Bonito Que o Daniel Descreveu aí Tão bem Mas esse projeto Popular A gente não conseguiu E aí foi uma Das nossas limitações A gente não conseguiu Disputar corações E mentes Para isso E volta Para uma ideia Que eles fazem Muito bem De dizer Que é necessário Valorizar o diploma Que agora Como todo mundo tem Não vale nada Ou seja Essa visão De que a educação Ela deve sim Ser excludente Ela deve ser Um elemento De crivagem Dentro da classe Trabalhadora Ele vem com muita força Não é para as pessoas Entrarem Porque a universidade Sempre foi Um espaço de privilégio Essa ideia nova De que a universidade Deve se voltar Para o povo Deve fazer Extensão popular Falar no grande Fantasma Desses senhores Que é Paulo Freire Que assombra Os seus ossos Porque a pedagogia De Paulo Freire É justamente A de libertação Só revela o quanto Que essa nossa Construção tão bonita Ela ruiu Em pouquíssimo tempo Então As universidades Estão Empesteadas Empesteadas Desse pensamento Conservador Tanto do lado De cá De nós Que somos Professores E do lado De lá Dos estudantes Que entram Nesse universo Literalmente Em um universo E são Arrebatados Por essa concepção Conservadora De vida Eu vejo isso Na minha sala de aula Então Só para citar um exemplo Aqui Do que é isso Na prática A gente cria lá Os tais Os grupos Do WhatsApp E entre os estudantes Existem aqueles Que não conseguem Tocar essas atividades Mediadas Por toda essa complexidade Que a gente comentou Anteriormente Por serem mulheres Por serem mães Por terem a responsabilidade Do cuidado Por serem pobres E aí Desistem Do curso E aí outros estudantes Vão lá e replicam Ah, é porque Desistiu porque era fraco Desistiu por fraqueza Então Se não tiver Do lado de cá Alguém que enfrente Esse discurso Isso é coa Então Mais forte que Bolsonaro É o bolsonarismo Mais forte que a ideia De que nós temos Que incluir É o capitalismo Dizendo a todo momento Que nós devemos Disputar um com os outros Que a meritocracia É o que vai responder O seu sucesso Lá no vestibular Sendo que não é isso E é exatamente O que o governo Bolsonaro Que vai entrar E todos esses cavaleiros Do apocalipse Falam de maneira Sem filtros O que o Bolsonaro Fala hoje É o que a FHC Falava Na sua época De que vai pra TRU Que a chugante Precisa comer Estacionamento Tem que pagar Porque se a pessoa Tem carro Ela pode pagar Não pode pagar A melhor solução Vamos começar A privatizar novamente Vamos começar A fazer isso Com a política De bom samaritanismo Não Os mais ricos pagam Só que no final A fatura Sempre vai ser No lombo Da classe trabalhadora E aí pra encerrar Daniel Saiu agora Uma frase Que eu acho Que reflete muito Isso que a gente Estava vivendo Do presidente Do CEO Da XP Investimentos Dizendo que na verdade A gente está Muito bem Na pandemia Porque ela parou De se alastrar Entre as classes Altas E de fato Ela parou De se alastrar Entre as classes Altas Mas pra nós Que estamos Na base Da classe Trabalhadora Ela ganha Agora os vultos Dessa Necopolítica Absurda Que vai respaldar Desses estudantes Pretos E pobres Que não vão conseguir Passar no Enem Mas que também Vão morrer Porque esses São os dados Inclusive com todas As subnotificações Presentes Que são As pessoas Negras Que mais morrem Hoje no Brasil De coronavírus Então quando a gente Não mata Esse estudante Impedindo que ele Consiga trilhar Seu caminho Da universidade A gente mata ele De corona Então a opção É sempre pela morte Seja uma morte Acadêmica Científica Cultural Ou uma morte Biológica Propriamente dita E hoje os fascistas Não tem vergonha De defender isso Publicamente Como você colocou A vergonha é zero Eles saem em carreatas Dizendo que voltem A trabalhar Que voltem Pois que voltem Ontem Eu escutei o podcast Café da Manhã De ontem Foi sobre Manaus E eu não tinha A menor ideia Disso Porque todas as reportagens Que a gente vê É de desastre Para você ter ideia Arthur Vigílio Aquele político Neoliberal Tucano Antipovo Chorando Dizendo que lá Estava uma calamidade Para ter ideia Do nível E aí quando eu escuto O podcast O jornalista Que foi enviado Para lá Cobrir Disse que existiam Duas Manaus Tinha uma Manaus Em que nos cemitérios Públicos Os enterros diários Saltaram de 28 pessoas Para 7 vistas E tinha outra Manaus Da carriata Pedindo a volta ao trabalho E a vida normal E eu vou dizer mais Como professor da UFER Essas notícias Que nós temos É que no sistema de saúde Em Mossoró As UTIs Já estão entrando em colapso São as notícias Que estão chegando De companheiros Enfim Colegas de trabalho lá Então eu concordo com você A gente tem que denunciar Para cima e para baixo Que essas pessoas São assassinas O nome disso é eugenia O nome disso é Necropolítica O nome disso é genocídio E aí não vai adiantar A gente pedir renúncia De quem quer literalmente Que a Previdência Tenha menos prejuízo De quem quer ter menos idoso vivo É isso Não adianta pedir renúncia Tem que ir para cima mesmo E denunciar Que com o neoliberal E com o fascista Não se dialoga Se derrota A gente tem que derrotar isso Não tem outro caminho Eu vou partir aqui Para mais alguns comentários E aí eu Enfim Vou recuperar Algumas coisas Que você falou também Antônio Júnior Nosso querido Anjinho Lá de Mossoró Servidor Também aí Militante Do PT Do sindicato Enfim Conceição Manda um abraço Carinhoso E generoso Derecli coloca Uma questão Derecli Desculpa Coloca Imagina a situação Na educação básica Estamos sofrendo Pressão Da Secretaria Estadual De Educação Inclusive Essa semana Tivemos salários Congelados Aqui em Caruaru Ou melhor Não sei se é Secretaria Estadual Ou Municipal Imagina o desespero Dos meus alunos Na zona rural Eu já tinha me assustado Aqui Quando eu comecei a ler Eu pensei que foi Secretaria Estadual De Educação Do RN Já ia Ficar louco aqui Não é possível É inadmissível Que numa hora dessa Seja uma prefeitura Um governo do estado Ou o governo federal Atuem Contra Os salários Dos trabalhadores É inadmissível Porque a gente está vendo Das pessoas Que atuam Na informalidade Terem a se submeter A essa humilhação Na caixa E não é só humilhação É se submeter A uma possível morte Porque Se você aglomera 100 pessoas A tendência A todo mundo Sair contaminado É tremenda Se tem aí Uma porcentagem De 5,8% Que está falecendo Então Nós estamos Condenando Essas pessoas A morte Você fazer isso Você atacar Direito de servidor Você atacar Trabalhador Que está lá Na ponta Numa hora dessa É uma coisa Inadmissível É uma coisa assim Enfim Como eu coloquei É por isso Que na nossa opinião Lado de lá Seja fascista Seja neoliberal Não tem como ter acordo Não tem No máximo Para votações Em que eles queiram Votar conosco Como fora Bolsonaro Fora Morão Para garantir A renda mínima E é bom lembrar Essa renda mínima Bolsonaro Em 18 de março Propôs no valor De 200 reais Nós Do PT O pessoal A esquerda Propôs Uma renda básica No valor De um salário mínimo Por trabalhador Trabalhadora informal Em acordo Com o Centrão Isso foi reduzido Para 600 reais Mesmo assim Daquela conquista Em relação Ao que Bolsonaro Tempo Impor Do elo Abaixo Flamínio Lembra aqui De uma palavra De ordem Que eu me lembro Dela Foi mal A minha É melhor Que a federal Na verdade Até hoje As federais Continuam sendo As melhores E avaliadas Em todos os ranks Que são feitos Bem como Os IEFs Continuam Muito superiores As escolas Que foram militarizadas As pessoas Bolsonaristas Tendem a dizer Que o disciplinamento Dessas escolas Melhora a qualidade Da educação Na verdade Tem muito Investimento Público Para que elas Funcionem bem E mesmo assim Colégios militares Etc. Perdem Para os IEFs Rodrigo coloca Saudações socialistas O teletrabalho Precariza O trabalho docente O qual será Que dispor Dos custos De infraestrutura Além do aumento Do número De licença Por docente Afetando diretamente A qualidade do ensino Devemos Ficar atentos A esta tendência Durante E após a pandemia E aí Só para Enfim Responder aqui Já passar para você Rai Isso é uma tendência Que também Vem desde A reforma trabalhista Quando o instituto Coloca o teletrabalho Como responsabilidade Dos trabalhadores E pode Estar lá no contrato Dos trabalhadores Que se responsabilizam Pelos objetos De trabalho Bem como Por acidente Ou doença De trabalho E o que nós vimos De lado para cá Foi o que? Após a reforma trabalhista Universidades privadas Como a ONP Demitiram A maioria Dos seus docentes E contrataram Outros Sem doutorado Sem mestrado Com a carga horária Muito maior E um valor Da hora Aula Muito mais Rebaixado É um movimento Que ele foi duplo De um lado Você teve Reforma trabalhista Para retirar direitos Da classe trabalhadora De outro lado Uma série De flexibilizações No MEC Já durante Temer Mas aprofundada Agora em Bolsonaro Para garantir Maiores lucros Das privadas E aí Por exemplo O ProUni Que quando foi criado Era para ocupar Vagas ociosas Nos espaços físicos Das privadas Hoje a maioria Das bolsas Do ProUni São de educação A distância Ou seja Se reverteu Totalmente A lógica Sempre a favor De uma precarização Da educação De uma precarização Dos direitos Da classe trabalhadora E de aumento Dos lucros Das empresas Das tubarões Tubarões Se você puder Comentar um pouquinho Eu quero comentar Isso Falando Tentando Rememorar Também aqui A memória Do Almir Blanc Que nos deixou E ele falava Em seus versos Dizia Que o Brasil Não conhece o Brasil Então esse processo Que vai do Temer Que passa Por essa perspectiva Neoliberal De Collor De FHC E agora Do bolsonarismo Tem raízes Muito profundas A primeira coisa Para a gente entender Isso, Daniel É aquela história Que eu tinha começado A falar Quando a gente Iniciou esse bate-papo Aqui O Ricardo Antunes Quando ele fala Desse limite Do teletrabalho Do privilégio Da servidão Ele vai falar Que o grau De degeneração Desse capitalismo Extremamente financeirizado Ele impõe Que as regulamentações Trabalhadoras Sejam destruídas Mas assim Destruídas Então As últimas fronteiras Esses espaços Da classe trabalhadora Mais gourmetizados Digamos assim Porque a gente tem Esse escalonamento Dentro da classe trabalhadora A gente não pode negar isso Existem os servidores públicos Que são trabalhadores E existe o cara Que está ali ralando Como acabou de passar Aqui na minha casa O vendedor de pamonha Então assim São universos Que estão nesse Bolo de classe trabalhadora Mas que tem vivências E experiências Totalmente distintas Então Essa questão Das emissões Em massa Da não contratação Mais de mestres E doutores Porque custa Mais caro Isso impacta Diretamente Esses setores privados Da educação E o que está acontecendo Isso tem Dois viés Esse fenômeno Eu falo porque Eu também estou Trabalhando agora No campo Das universidades privadas O que acontece As faculdades Pequenas De pequeno porte Elas quebram Elas quebraram Mas foi uma quebradeira Total Depois que A gente passou Pelo processo Do impeachment Depois que a gente Sofreu o golpe Porque o financiamento Que vinha eminentemente Do setor público Que nós Os nossos governos Investiam pesado nisso Elas quebraram Porque não tem mais Para o mundo Não tem mais isso E aí As grandes companhias Tais quais Acrotam Que o doutor Paulo Guedes Lá de Chicago Foi formado É cria da Croton Por que Que ele é um ministro Da economia Onde é que ele fez A sua expertise Justamente comprando Essas faculdades Pequenas que quebravam Para virarem Esses grandes conglomerados Então eu peguei Uns dados aqui Só para a gente Ter uma ideia O salto De lucro Dessas universidades Depois Do processo Da reforma Trabalhista Daniela Só para você ter uma ideia Saltaram 201% De receita líquida Líquida Tá Então isso é um dado Importante Para nós percebermos Que a educação Ela é tratada Como mercadoria Mesmo Porque ela vende Porque ela é necessária Para você especializar Essa classe trabalhadora Para que eu consiga O privilégio da servidão E o que é o privilégio da servidão? É eu ter o mínimo De condições Enquanto trabalhador Para que no final do mês Eu possa receber meu salário Que não aconteça o que acontece Na Inglaterra Que também começou Enfrentando muito mal A pandemia do coronavírus Diga-se de passagem E eu tenho a realidade De um contrato De zero hora Então o que a gente Observa É na verdade Na verdade A uberização Da Do ensino superior Da educação básica Então isso que o Rodrigo Trouxe aí Agora eu pago A energia Eu pago A internet Eu pago Os meus computadores Que inclusive já quebraram Eu pago A minha terapia Porque esses ambientes De teletrabalho Eles são Absolutamente nocivos Para a nossa psiqueira É óbvio Que as pessoas Que têm informação nisso Inclusive Um forte abraço Para a professora Ilana Que podem contribuir melhor Nesse processo De adoecimento Causado por esse tipo De trabalho Então na verdade Para aquelas E aqueles que nos ouvem Aqui que gostam De ficção científica Para usar O Star Trek É a última fronteira É a última fronteira Do trabalho E do capital Eu vou entrar Na sua casa Com a promessa De que agora Eu estou Olha que bacana Eu estou aqui No Pinterest Buscando formas De deixar o meu Home Office Mais bonitinho Para o meu patrão Que não vai contribuir Com um real Para o meu cactuzinho Para deixar bonito Lá na hora Da videoconferência Da empresa E isso acontece Para nós E quanto professores Então a responsabilidade Pelos meios de produção Também é nossa Então assim É um nível De É até escatológico O que a gente Está passando hoje No universo do trabalho Então a gente Gera lucro Para esses caras E quando a gente Fala do serviço público Existe a chantagem Direta Cotidiana E eu falo Porque isso A gente experimenta Aqui em Goiás É uma celebração De vitória Digna De nomeação papal Quando o nosso Contra-cheque sai Porque a gente Sabe que no próximo mês A gente vai ter O que comer Então na verdade O que acontece Conosco E aí pelo perdão Da expressão Que eu vou usar agora Não sei se Pelo horário já posso É quando a água Vai batendo lá Naquele campo Que alguns Dos nossos companheiros Começam a entender Ah então Eu professor Doutor aqui Da universidade Posso estar virando Um entregador De delivery Também E a resposta É exatamente isso Que está acontecendo Conosco Para não terminar De uma maneira Muito deprimente Eu acho que A história E é por isso Que é importante Recuperar O materialismo Histórico Dialético Do famoso Aniversariante Do dia É quem pode Nos responder Isso que você falou Desse investimento Do público Do privado E tal O que que mostra Para nós A história Ela se repete Com tragédia Como faço E aqui A gente está Tendo o encontro Das duas coisas Então você tem Esses tubarões E tubarôs Coitado dos tubarões Coitado Tem uma comparação Com uma criatura Como o Paulo Guedes Que estão formados 100% No abecedário Lá da educação Enquanto mercadoria Que estão tomando De conta De um mercado Como o nosso E quando a gente vai Para a educação básica Daniela Só queria fazer Esse recorte Para finalizar De fato Eu prometo Que eu finalizo É assim Você chega Em um E a UBS Sabe muito bem disso A entidade de base Dos estudantes secundaristas Que é a maior entidade De base Do nosso país Porque são os estudantes Secundaristas A gente fala Da realidade De pessoas Que vão para a escola Para comer Para comer E sem isso Esses estudantes Como é que está Essa questão Da merenda escolar Então a escola É um espaço Extremamente estratégico E esses senhores Sabem disso Eles sabem disso Não é 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 Porque os professores As professoras As entidades sindicais Que nos representam Sejam dos trabalhadores Da educação básica Sejam no nosso campo Estão atemorizados A gente está vendo Em 2020 Acabar o Fundef Vai acabar o Fundef O que é que vai pôr no lugar Porque se não Pôr dizer nada no lugar As prefeituras Não vão conseguir Pagar o salário Dos trabalhadores Da educação Não vão conseguir pagar E aí Como é que vai ficar? Então São mais trabalhadores Que estão se candidatando Para essa fila Da precarização Então Isso é uma coisa interessante Nosso querido Companheiro também De PT De militância De Aé Pedro Breno Uma fez Essa reflexão E com ela Eu encerro De que às vezes A gente lá Militando nas redes Que é esse espaço Que de fato Veio a ser Por conta da pandemia Mais explorada por nós Enquanto esquerda Isso é importante Se diga De dizer por aí Que Ah Mas eu sou privilegiada Porque eu estou em casa Ah Mas eu sou privilegiada E olha o trabalhador Que vende pamonha Aqui em Goiás Que não Não consegue E tal Mas é de entender Que essa ideia Sobre privilégio Ela surge Porque as condições De vida com as trabalhadoras Elas foram tão corroídas Tão corroídas Tão corroídas Que esses outros Trabalhadores Não tem esse acesso Não é privilégio Cara pálida É condição de trabalho E é cara pálida mesmo Porque isso Tem o dedo De gente branca Tá De um cristianismo Absolutamente Dissociado Do que é Cristo Em verdade De um setor militarizado E que não defende As riquezas nacionais Então assim Tudo isso Vem num pacote Com um laço Bem bonito E chega na nossa porta E essa coisa Das crises Elas também Nos geram oportunidades Porque Como Marx dizia A gente não escolhe As condições Em que a gente Escreve a história Mas a gente Tem a condição De mudá-las Uai Se Paulo Guedes É um ser humano Eu sou um ser humano E nós todos Somos seres humanos A gente consegue Também fazer frente A esse projeto De morte E tem que ser chamado Assim E denunciado assim Por nós É isso Massa Rai Vou partir aqui Para os últimos comentários Como sempre A gente combina Para a live durar Ao redor de uma hora Para não cansar Nem explorar Nossas companheiras Companheiros Que estão contribuindo Todas as terças E sextas Lembrando gente Que possivelmente Teremos uma live Extraordinária Ainda hoje Com a companheira Natália Bonavides Nossa federal Para debater O PLP 39 2020 Do Senado Para quem não está Acompanhando A Câmara Aprovou um PLP Que financiava Que trazia Um auxílio financeiro Para os estados E municípios No Senado O governo Bolsonaro Junto Daquela sua Ala ali Mais neoliberal Colocou uma Chantagem No meio Que é Atacar os direitos Dos servidores públicos Até dezembro De 2021 Bem como Suspensão De qualquer concurso Público Até essa data Nós estamos Neste momento Em votação Na Câmara A votação Está suspensa Caso a votação Termine ainda Hoje Nós conversaremos Ao vivo Com a companheira Natália Nossa querida Bonas Por favor Acompanhe Fiquem atentos E atentas Quem não curtiu A página ainda Curte aí Que quando entrar Ao vivo Vai aparecer Bom Por fim Vou ler aqui Uns comentários E Enfim Newton Nosso Newton Coloca Não querem Educação Universitária Pública Pois intentam Nos reconduzir A condição Agrícola Subordinada Dos Estados Unidos Inclusive Newton O nosso nível De industrialização Está inferior A década De 30 Para se ter Ideia Do que fizeram Com esse país Após o golpe De estado O projeto Americanista Da corja Neofascista Sequer É nacionalista Como foi O fascismo Clássico Do século XX Temem Também A subjetivação Dos setores Populares A elevação Da sua consciência De suas demandas Os maiores Inimigos Do Bolsonaro São as universidades E os trabalhadores E os trabalhadores Da cultura Que é outra área Que eles têm Atacado Terrivelmente Bom Ana Carerina Nossa querida Aninha Manda uma pergunta Qual a estratégia Política Principal Para agora Eita Daria uma live Todinha Mas vamos Responder Já já Isto Era municipal Aquele caso Que nós falamos De qualquer maneira Sugiro Articular o sindicato Judicializar É inaceitável Ter cortes Salários Salários Em um momento Como esse Seja na iniciativa Privada Seja no poder público Na privada Teve uma outra MP A 936 Que eles aprovaram Não Que houve a MP E ainda está em votação Que ataca O direito De trabalhadores Mas enfim Já debatemos Em outras lives Aqui Não temos Tempo Para aprofundar João Henrique Salve professor Orgulho de tê-la Como mestra Olha aí Formando as próximas gerações Lucas lembra E isso daí O professor Alexandre Pinto Colocou em outra live Conosco Que a UNP Está com turmas Com 150 alunos Além de robôs Dando aula No lugar de professores Também estão Com turmas Super lotadas Beleza Bom Vou responder então O que a Aninha colocou E aí que passa Você também Responde Já pode Partir para o encerramento Ana O seguinte Tem muita divergência Sobre o que fazer Mas a gente Parte do que A Aninha colocou E era algo Que Max e Engels Colocavam Que é das crises Que surgem As grandes janelas De oportunidades Para construirmos Projetos Solidários Projetos Emancipatórios E que superem A exploração E as opressões Típicas Desse sistema Capitalista Se a gente Chega em 2019 E antes da pandemia Tem seis pessoas Que tem a mesma riqueza Que cem milhões De pessoas no Brasil Então é porque Não tem como salvar Mais esse sistema Se a gente Tenta Ao longo de mais De uma década Com Bolsa Família Com reajuste Salário mínimo Com avanço De EF De UF Enfim Atacar as desigualdades E esses caras Vão lá E fazem um golpe De Estado E destroem A indústria Nacional Destroem Os direitos Trabalhistas Destroem A previdência Na nossa opinião É porque Não há outro caminho A não ser O de uma alternativa Socialista Infelizmente As elites Sul-americanas Nunca cumprirão O papel Que as elites Cumpriram Nos Estados Unidos Nova Zelândia Enfim Em outros países De querer ser A protagonista E ser a classe Dominante Eles querem ser A classe dominante Em relação aos trabalhadores Super explorando Os trabalhadores Mas quando você vai ver Um leilão da Petrobras Não tem um empresário brasileiro É tudo multinacional Então na nossa opinião Não há uma alternativa De por exemplo Derrotar Sei lá Os latifundiários Numa proposta De aliança Com esses setores Não existe A nossa história Mostra Que quando as coisas Melhoram um pouco Eles levam A um golpe de Estado Por outro lado Tem amplos setores Na esquerda Que querem tentar Reduzir A corrida Para a gente Superar A realidade Quando a gente se meteu Com o golpe de Estado Em 2016 A gente afirmava Desde lá Que estavam Numa maratona Né, Rai? Não era uma Sem guerra de raio Era uma maratona Há mais de 10 anos Construindo Um grande Concentrador Reacionário Fundamentalista Puxando para si Importantes Setores do capitalismo Setores do sistema De justiça Então a gente não vai resolver Isso em dois meses Três meses De lá para cá A gente lembra bem Teve quem achava Que a gente ia resolver Apoiando Rodrigo Maia Para presidente Da Câmara E assim Enfraqueceu Bolsonaro Teve quem imaginava Que a gente Pôde resolver Agora nessa crise Fazendo com que Bolsonaro Virasse um presidente Bionico Se lembram disso? Um governo Tutelado E foi o que aconteceu Ele não apenas Colocou para fora O Mandetta Como colocou para fora O Moro O Lava Jardim Exatamente E se nós olharmos Na perspectiva histórica Nesses últimos Três meses Ele Cada recuo Que ele dá É a Dez passos Adiante De onde ele estava Antes A fala dele Hoje Para os jornalistas Da Folha Foi cala a boca Vejam Se há dois meses Ele soltava piada Piada De extremo mau gosto De respeito Para com as vítimas Das famílias Hoje ele manda O jornalista Calar a boca Sendo gravado Então a gente Não pode ter dúvida De que não tem como Tutelar esse governo Também não tem como A gente fazer Um grande acordo Nacional Uma frente ampla Para derrotar Quem está atacando A democracia Vejam Esse centrão Que quiseram colocar Na nossa Celebração Do primeiro de maio É o mesmo Que está aprovando Até 2021 A impossibilidade De concursos Que está aprovando A impossibilidade De reajustes E que aprovou A medida provisória 936 Ou melhor Que não voltou ainda Mas que vai aprovar Que flexibiliza O direito ao salário A estabilidade No emprego Enfim Uma série de ataques Então no final das contas Até agora A única coisa Que eles flexibilizaram Foi aumentar De 200 para 600 reais A renda básica Emergencial Tirando isso Porque tem Exatamente No efeito econômico Eles defendem A mesma coisa Eles querem Um estado privatizado Eles querem Um estado sucateado E eles querem Servidores públicos Totalmente Super explorados E é óbvio Que se o serviço Público fica assim Você imagina A condição do trabalhador Que recebe um salário mínimo É o que nós temos visto O reajuste É no máximo Uma inflação No máximo E pronto E acabou Então na nossa opinião Eu imagino que seja De Rahay também Porque nós somos Do mesmo grupo político Mas também De Natália Bonavides Walter Tantos outros Nós só temos Um caminho Que é fortalecer Uma alternativa De esquerda Para derrubar Este conjunto Desse governo Que é derrubar Bolsonaro Derrubar Mourão E derrubar Os neoliberais Ah Daniel É fácil Não Não é Mas só tem dois caminhos Ou melhor Três Ou Bolsonaro Vai seguir na escalada E cada vez Ele estará Mais próximo De instituir Um regime Ditatorial Como estamos hoje Em relação Um mês atrás Ou segundo Ele cai E nós vamos Apoiar um governo De Mourão Esse mesmo cara Que comemorou A ditadura O golpe militar Que disse Que mulheres Que tem filhos Sozinhas São Criadoras De pessoas Do tráfico Não sei se Rayane se lembra Disso Mas ele teve Uma afirmação Por aí E esse governo Que está promovendo Esse ataque Às empresas públicas E aos direitos Da classe trabalhadora Então na nossa opinião Necessariamente Nós temos que denunciar Amanhã Tarde e noite Que não queremos Nem fascismo Nem neoliberalismo Por isso fizemos Por exemplo A movimentação ampla Para que na Câmara Os deputados do PT Não votassem Como votaram Os senadores do PT Que acabaram Cedendo A chantagem Do bolsonarismo E aprovando Esta redução De direitos Servidores Para que o governo Liberasse recursos Para salvar os estados Na nossa opinião Tem que ter a posição oposta Que é Se ele estica a corda Nós vamos esticar também E vamos tentar medir forças Podemos ser derrotados Mas também podemos vencer Do jeito que está A gente não está nem Em volta da luta A gente está simplesmente Vendo E a luta é De um lado Estima-direita Do outro lado Direita-neoliberal Nenhum desses dois projetos Atende ao que nós Desejamos E aí só tem um caminho Que é unificar Todas as forças De esquerda PT Pessoal PCdoB MST Movimento Sem Té Todos os movimentos sociais Para uma palavra De ordem única Fora Bolsonaro Fora Mourão E assim que passar a pandemia Eleições gerais Livres Para a presidência Com a possibilidade De Lula ser candidato E a população Que vota de outro candidato Tem direito a isto Mas todo mundo sabe Gilmar Mendes Que é um ministro da STF Vinculado ao PSDB Disse que o Moro Levantou a delação Contra o Palocci Para prejudicar o PT Nas eleições Enfim Falei aqui 15 minutos Mas é porque o tema Era difícil E é o que todo mundo Está no Enfim Comentando E desesperançoso E querendo saber Uma resposta Mas eu diria isso Que é na época da crise Que nós A humanidade Construiu Os seus projetos Mais belos Imagina que a Rússia Em 17 Estava no meio Da primeira guerra mundial As pessoas morrendo De fome Em campo de batalha E os caras Conseguindo fazer Uma revolução socialista E poucos meses depois As pessoas tinham Não só pão Terra Mas também Pela primeira vez Entravam num teatro Uma coisa linda As pessoas Aprovavam O direito a Aborto O direito a jornada De oito horas A emancipação Das mulheres O direito ao divórcio Enfim Merece uma outra live Né, Rai? Mas eu te passo Para você Tentar pegar Um pouco do que eu falei E também dos comentários E encerrar Essa live aqui Belíssima E emocionada Eu me estendi muito Contigo Vai ser boa Só faltava aqui Daniel Vou lhe dizer uma coisa Uma xícarazinha De café Um cuscuz Do seu lado E a minha Pamonha aqui Que eu já falei Três vezes Minha gente Porque eu fiquei Com água na boca Eu ouvi passar Aqui na live Não pude ir atrás dela Mas bom Só para arrematar Isso que a Valência Colocou brilhantemente Como ele é usual Eu acho que Eu acho que a grande coisa Ana É recolocar o socialismo Como ordem do dia É tirar da nossa cabeça Nós que somos Desse campo progressista Popular De que o socialismo É meramente Uma palavra Especulativa Gente O socialismo Não é uma palavra Especulativa É um projeto Político De vida De visão De mundo De compreensão Sobre quem nós somos E para onde A gente quer ir Ou quer chegar Da forma como a gente está Não vai ter nem planeta Então assim A única alternativa A única alternativa Real Factível Concreta Material É o socialismo O capitalismo Só vai nos levar Para esses cenários Que nós estamos vendo De horror De terror De morte Só para comentar Mais algumas outras coisas Que eu acabei esquecendo Nesse nosso papo Valência É importante perceber Que essa forma De tocar o governo Do Bolsonaro De esticar a corda É quase como se a gente Pedisse para o outro lado Não, vai devagar Vamos aqui conversar É como se a gente Fasse uma partida De Playstation E estivesse com o nosso amigo Do lado Conversando Assim, tranquilamente Não Não se conversa Com esse outro lado Como o Daniel falou Eu acho que Não é nem derrotar Acho que a gente está chegando No patamar De eliminar Esse outro lado Não tem como Um projeto de morte Não coexiste Com um projeto de vida Essas contradições Que são próprias Do modo de produção Capitalista Eles não coexistem A gente tem que Eliminar Esse tipo de pensamento Para que outro mundo Possível Possa surgir Não é? E outras coisas Só para Enfim Já ir me despedindo Eu acho que É importante compreender Que a educação E que a cultura Como o Daniel falou São esses principais Alvos Não é? Do diálogo Da forma de linguagem Do governo Bolsonaro E não são De maneira aleatória A universidade E a cultura Essa cultura erudita Que a gente Costuma apelidar De cultura Essa coisa dos teatros Não é? Da sensibilidade Das pinturas Do mundo Das exposições É algo surreal Para a maior parte Das pessoas Que habitam Nesse planeta Então esse contato Com a educação Esse contato Com a cultura Sempre foi escasso Então não é Mera obra Do destino Não é raio Em céu azul Entender Essas áreas São as mais Atingidas Por esse governo Porque elas são Aquelas que De fato As pessoas Não percebem No seu cotidiano Mas que são Fundamentais Para formarem Esse próprio cotidiano Entender Que a educação Ela deve Se converter Em privilégio É falar Que a maior parte Da população Brasileira A maior parte Da classe Trabalhadora Mundial Ela vai ser Relegada Ao espaço De ser Subjugada Porque o conhecimento Quem construir Conhecimento É construir Poder Então para que Eu possa Acessar Esses espaços Onde a Política É feita Eu preciso Dessas ferramentas Que a educação Formal Fornece Apenas Para alguns Então Quando eu Normalizo A situação De exclusão Dentro da universidade A partir Desses instrumentos De mediação Que repito Não são EAD Porque para ser EAD Precisa de um planejamento Precisa de uma formulação Precisa da anuência Das pessoas Especialmente Para fazer Esse arremedo De aulismo Que nós temos hoje Que suga Trabalhadores Da educação Seja da merendeira Que foi dispensada Lá em São Paulo Pelo governo De João Dória Que é lido Por setores Dessa mesma esquerda Que você colocou Daniel Quase como Santos E comunistas Até nós Que estamos Na academia E temos Essa pseudo Proteção Do serviço Público Isso é construção Pessoal Para vocês Que nos assistem Estão conosco Até agora Essa nossa condição Enquanto servidores Enquanto assalariados Ela é meramente Abstrata Basta que a Relação de forças Continue apesar Do lado de lá Que essas condições Vão virar pó Também Então nós precisamos Fazer aquilo E eu lembro De uma palavra De ordem Hélio, Flamínio Rodrigo Que estão aí Acompanhando A nossa live A nossa transmissão Devem lembrar também Que é hora de parar Parar de recuar Então Na verdade Parou Quando a gente falava Essa palavra de ordem Se as pessoas Tivessem dado época Talvez a gente tivesse Condições de enfrentamento Melhor Que as que temos hoje Mas enfim Eu acho que A resposta Não pode ser A estagnação Não pode ser A crença De que tudo está ruim E a gente não tem o que fazer Nós não podemos Ocupar as ruas Nesse momento Mas a gente pode E deve ocupar as redes 86% Daniel Da população brasileira Tem acesso A telefone Tem acesso A internet Então a gente precisa Usar desse poder Para tentar Romper o bloqueio Das empresas De comunicação Que enfim Que mediam esse espaço Inclusive que a gente está Facebook, Twitter E fazer A nossa presença Ser sentida lá A gente também Tem que se reinventar Eu não quero Aqui dizer Que a nossa A educação mediada Por tecnologia Ela tem que ser Incorporada por nós Acriticamente Não Mas é uma realidade O mundo De 2020 Não é o mesmo mundo De 93 Que foi quando eu nasci Olha que Fazem 26 anos Então os meus alunos Que eu encontro Hoje com 18 Com 17 Com 15 anos Nas salas de aula Eles já cresceram No universo Da mediatização Das redes sociais A forma de pensar Diferente Então a gente também Tem que dar uma Recalchutada Nos nossos instrumentos E é isso que você Tem feito brilhantemente Ao ocupar esse espaço Aqui como Uma plataforma De debate político Consciente Bem orientada E por fim Mas não menos importante Eu quero encerrar Aqui minha contribuição É lembrando a letra De Dora Alice Que é uma cantora Maravilhosa Fabulosa Que vocês têm que conhecer E ela tem um álbum Chamado O Canto da Revolução Por mais que a gente Há esses momentos De desespero Tá tudo perdido Nossa Agora tá passando A votação Que vai congelar Os nossos salários O Corona Tá comendo de mola Eu não sei Se eu vou ter salário No próximo mês Mas tem algo Que nos consola Nunca antes Se falou tanto Sobre revolução E sobre socialismo As pesquisas no Google Dizem isso inclusive Então nós temos Um espaço de atuação E Dora Alice Em uma das suas canções Diz assim Que a democracia É ditadura disfarçada E a isso Eu falo pra nós Que somos esses campos Progressistas De perceber Que o republicanismo É também uma doença infantil Essas instituições Que boa parte Dos nossos setores Querem tanto defender Foram as mesmas Que tornaram A escravidão possível São as mesmas Que colonizam Os corpos Das mulheres negras Até hoje São as mesmas Que colocam A situação Da precarização Da classe trabalhadora Não como Um episódio Da pandemia Mas como algo Que já vinha Sendo colocado E que foi acelerado Pela pandemia Esses discursos Eugênicos De morte Mesmo Sem nenhum Véu Eles ganham Um espaço Muito forte Porque a gente Acreditou Que o STF Era o grande Guardião Da ordem Jurídica brasileira E não é E não é Até hoje Compactua sim Com o governo Bolsonaro Compactua sim Com o que Câmara Com o que as mesas Diretores de Câmara E do Senado Estão fazendo Com a classe Trabalhadora Nesse país Os bancos Estão nadando Em dinheiro E fazendo Publicações No YouTube Dizendo que estão Cuidando dos seus Investimentos Então é necessário Dar nome Aos bons É dizer O que são As coisas Para poder Enfrentá-las Então A minha mensagem Final Na verdade É de esperança E para rememorar Mais uma vez Ao Dirblanc Que a gente perdeu E perdeu Sem ter dado Um título Honoris causa A esse sujeito Que fez tanto Pela cultura Nacional É E ele fala Da esperança Equilibrista Então a gente Tem que ter Essa esperança Equilibrista Um pé muito forte Na realidade Tentando cuidar Também dos nossos Corpos E aí também É um convite Especialmente Para a gente Que está Nessa linha de frente Que continua A trabalhar Nesse contexto Pandêmico Que a gente Cuide das nossas Mentes Porque a gente Precisa estar Com a cabeça Muito centrada Para enfrentar Essa tarefa Histórica Que a nossa geração Tem a responsabilidade De deixar um legado Socialista Para as próximas Pessoas Que virão Então é isso Muito obrigada Pelo convite Vamos para frente Que a luta é grande Gente Live maravilhosa Queria só complementar Que a Rayane Colocou Esse papel Do STF Tem uma ação No TSE De cassação Da chapa Bolsonaro-Morão Por fake news E financiamento Irregular Empresarial Se eles querem Resolver o problema É só caçar a chapa E nós vamos Até o fim dizer Nós teremos Um único caminho É fora Esse conjunto Desse governo Porque é um governo Da morte É um governo Que prefere Matar 7 mil Brasileiros E nós veremos Em poucas semanas Que este número Se multiplicará De maneira Violenta E assustadora Eles preferem Isto A manter Seus lucros Então Nós Temos que apresentar Um outro caminho E o nosso outro caminho É dizer Bom A conjuntura Necessariamente Vai se deteriorar Ainda mais As pessoas Ficarão cada vez Mais descontentes Com o que está acontecendo No país Como estão mostrando Todas as últimas pesquisas Mas É fundamental Que as pessoas Olhem Ao seu redor E vejam Quem lhes Acompanhou E quem fez A sua defesa Ao longo desse período E aí Para nós O Partido dos Trabalhadores A Central Única Dos Trabalhadores O MST Enfim Essas organizações Importantíssimas Na história Da classe trabalhadora brasileira Não podem De maneira nenhuma Recuar É isso Muitíssimo Obrigado A todas as companheiras E companheiros Que nos acompanharam Como eu coloquei Provavelmente Logo mais Teremos uma live Extraordinária Com a nossa federal Companheira Natália Bonavides A Rá inclusive Trabalhou com ela No nosso mandato E eu queria Convidá-los E convidá-las A ficarem Atentos e atentas Para participar Desta live Extraordinária Sobre o PLP 39 Barra 2020 No Senado Federal Quem não curtiu Ainda Curte aí A página Que vai aparecer Quando começar Ao vivo Muitíssimo Obrigado Um forte cheiro Que prazer Fazer essa live Justamente Num dia 5 Um abraço E aniversário Do nosso querido Calmax Exatamente Um abraço Revolucionário Parabéns 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 É isso aí Tchau pessoal Cheiro a todos e todas Do who Cause 可愛ios Kirsl Chor Abéns Porque If Amigua